oi segunda-feira galera aqui no sítio paraíso vamos fazer um trabalhozinho galho de goiaba dois mais fino o outro aqui já mais grosso vamos dar uma mudada aí no empoleração do voador do guerreiro britânico esses aqui vão continuar os galhos aqui agora esses empoleração aqui não tá legal daqui a pouco eu vou tá mudando e deu e já vou explicar para vocês o porquê dessa mudança que alguns já vão até entender já só não só nesse movimento aqui já vão entender um pouco mas que a pouco eu voltei com vocês aí rapaziada já de volta com vocês a lei a mudança o puleirão grosso meio que atravessado muita coisa daqui também é um pouco a gente já gostou muito galera agora eu explicar o porquê dessa mudança que eu fiz galera os puleiros aqui estava muito encostado o passarinho estava toda hora da hora da hora encostando rabo em cima das festas toda hora toda hora toda hora e fora que os puleiro estava estava fino não tava a grossura legal porque aqui ó os puleiros de galho eles não são grossos então precisava nos puleiro mais grosso que o passarinho tem que o movimento da mão dele tem que ser assim abrindo fechando para ajudar na articulação bom então botei aqui ó eu acho que vai dar bastante certo aí galera e aí a ração velha sempre igual de botar suspensa aqui ó passarinho para nunca ter contato com festa tem que ficar sempre aqui no alto aqui ó ó banheira banheiro eu costumo botar ela aqui ó bota ela aqui longe dos puleiros para não correr em risco de defecar dentro e outro passarinho acabou de tomar bom já já tiro já guardo não deixo não deixo não deixo e aí vamos ver se ele vai se adaptar bem aí nos puleiros aí ó e aí é o guerreiro britânico galera tamo junto rapaziada